Eu sou o Carlos e hoje vamos conhecer os 5 melhores chocolates do mundo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo. Então vamos começando com a Teuscher, em Zurique, na Suíça. Com mais de 7 décadas de história e localizada nos Alpes Suíços, num pequeno vilarejo, a Teuscher atualmente representa o que há de melhor na tradição da produção desta iguaria. Utiliza somente os melhores ingredientes com qualidade inigualável. E o resultado não poderia ser outro. Um produto que fascina os melhores conhecedores e entendedores do assunto. Vosges Hout, em Chicago, nos Estados Unidos. A Vosges, empresa americana de propriedade da chocolateria Katrina, que acompanha minuciosamente cada detalhe a escolha dos ingredientes na produção deste requintado chocolate fino. Todo o seu conhecimento desta arte foi adquirida junto ao renomado Instituto Gastronômico Cardam Blue de Paris, tendo aperfeiçoado cada vez mais seu produto por muitas tendências e influências coletadas ao redor do mundo. Atualmente, produz trufas e chocolates de primeiríssima qualidade, com ingredientes que podem vir do México ou até do famoso doce de leite argentino. A Scharfenberger, dos Estados Unidos. A Scharfenberger é um especialista em chocolates amargo e tem um processo de acompanhamento de todas as etapas de sua produção, começando desde o cultivo do pé até a escolha do insumo de cacau, e chegando até o produto final, que resulta em um portfólio de produtos únicos, com sabores intensos que agradam e conquistam um grande público de apreciadores e chocolatras. Jack's Torre Chocolate, dos Estados Unidos. A Jack's Torre Chocolate de Nova York tem uma pequena rede de cinco lojas em Nova York. Quem entra lá tem a sensação de estar em uma pequena, tradicional e estilosa chocolateria europeia. Suas mesas pequenas e requintadas convidam os clientes a uma degustação do melhor chocolate. Quente, cremoso, acompanhado de um pain ou chocolate francês. Difícil mesmo é sair de lá sem levar consigo uma tradicional caixa de chocolates finos artesanais de qualidade ímpar. Norman Love, dos Estados Unidos. A americana Forman Love fica situada na cidade de Fontmere, na Flórida, e seus produtos são de um visual incrível, impactante, além de serem extremamente saborosos e agradáveis ao paladar. Seu proprietário, Norman Love, criou uma técnica de pintura sobre chocolates finos que importa de países como Bélgica, Suíça e França. A pintura é toda feita à mão, artesanal, sendo que os ingredientes utilizados nessa técnica são frutas secas, tais como castanhas, morangos e bananas. Tudo sempre o mais fresco possível. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça que eu deixei o link dessa matéria aqui no link na descrição do vídeo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.